Nunca existiu a Via Antiga. Eu participei junto com a FUNAI e o antropólogo Iara Ferraz. Participei tudo. Junto com o Rolfino me convidava para prestar serviço para ele, ajudando para retorno aos índios na Via Antiga. Não é. Então, deputado, eu provo isso porque acompanhei. E hoje ainda tem uma pessoa que trabalha no departamento de assuntos fundiários, chama Luiz Gaúcho, que está trabalhando lá no FUNAI, que acompanhou também, junto. Então, isso foi convidado para esclarecer tudo isso. Eu não estou contra a própria etnia. Não. Eu estou procurando melhor para eles, melhor para o branco. Muito bem! Muito bem! A mentira, a mentira, a gozo faça é raiz. Não, a verdade que é raiz. Muito bem! Muito bem! Eu estou achando também, o pouco que eu vi a reportagem, naquela matéria que passou, não estou gostando, porque esses matos, fui lá e estavam achando que é cerrado, não. Antigamente, só o mato. Lá que é cerrado, ali é antiga. Tudo isso nós participamos na língua, que vai falar no idioma, o meu cunhado Rafael, que foi naturalizado aqui, que me acompanhou também no levantamento fundiário. Então, isso, deputado, eu peço para você, como presidente da comissão, falar para fulai com papel, como o Renato falou, fulai está fazendo a armadilha. E outro que eu não estou gostando, polícia, em vez de manter o dinheiro em todas as terras indígenas que existem no Brasil, e vem gastando aqui com polícia. O Brasil inteiro, não o Chivô Barbosa que está gastando, não o deputado está gastando, não o Dilma está gastando. O próprio fulai está gastando o dinheiro da União, do Catulai, do Rio. Muito bem! Porque 15 anos que nós já sofremos, 15 anos, em todas as terras indígenas, não só quem é Chavante, mas vários trigos do Brasil. Então, eu peço para melhorar para os brancos, porque aqui, os brancos têm direito, porque é deles. Nossa, eu já tinha falado para o Carlos Haynes, daquela ministra, eu já tinha mostrado o mapa para eles, especialmente aonde que nós lhe matamos. Já mostrei tudo. Então, isso, eu vim esclarecer para você, para os deputados e os demais prefeitos, nessa região, para ouvir esse esclarecimento. Porque eu tenho família aqui também, aqui na aldeia. Tenho quatro filhos próprios do meu irmão. Por isso, eu estou procurando melhor para ele e melhor para os brancos trabalharem. Então, eu finalizo isso. Muito bom dia para todos. Obrigado. Obrigado.